Olá, graças a Deus, alô, alô, graças a Deus, e aí, mano, me chama que eu vou, adoro, e aí, vamos estar junto na sexta-feira, no dia 14, próxima sexta-feira agora, eu vou estar no Projeto Secreto, aqui no Rio de Janeiro, dançando, ó, eu me afaro, eu adoro, só dançando a dança da bundinha, sexta-feira, dia 14, no Projeto Secreto, aqui no Rio de Janeiro, e no final do show, foto com todos os meus fatos, demorou para abalar, me chama que eu vou, sempre irmão, sempre unido, sempre um Brasil, adoro, me chama que eu vou, eu, 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 ai, que beijo comigo da pandemia, uau!